Música Quando eu perco, eu procuro com a vida assim Me compreste, me preguiça, meu coração Sou que o celular nunca mais eu vou ficar sozinho, não Tá contigo, meu amigo, que eu sempre vi Quero perder, longe de ti, só quero ser amor, Deus Dentro de mim, por uma terra, vou te levar, dentro do coração Meu Jesus, eu vou ver o pai que vem, longe de ti, só quero ser amor, Deus Dentro de mim, por uma terra, vou te levar, meu Jesus Jesus, Jesus, eu te amo demais, não dá-vos qualquer tanto amor Eu nasci pra contar pra você Jesus, Jesus, eu te amo demais, não dá-vos qualquer tanto amor Eu quero todo mundo dizer, é, 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 pra você Jesus, eu te amo demais, não dá-vos qualquer tanto amor Eu te amo demais, não dá-vos qualquer tanto amor Não dá-vos qualquer tanto amor Ei Eu nasci pra contar pra você Jesus, eu te amo demais, não dá-vos qualquer tanto amor Jesus, eu te amo demais, não dá-vos qualquer tanto amor Eu quero todo mundo dizer, é, pra você Letra do meualo demais, não dá-vos qualquer tanto amor Vou te levar, eu te amo demais, não dá-vos qualquer tanto amor João, eu te amo demais Meu Deus, eu te amo demais, não dá-vos Música Música